Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, pessoal. É super importante. Curte, comenta, compartilha. Vamos falar de Dai Ferreira, que deixou uma indireta, né, gente? Lá no Instagram, porque tem uns dias aí que não teve vídeo devido à falta de internet. E aí, ela colocou esse recadinho lá no Instagram, gente. Gostaria de informar a vocês que não está tendo vídeo, porque estávamos sem internet. Pra quem está achando que vamos parar, sinto muito. Não vamos. E aí, eu queria dizer, né, gente, que tem muitas pessoas realmente que vão nos vídeos da Dai Ferreira e falam, né, porque se for pra ela tratar os filhos daquela forma, as crianças não têm uma boa alimentação, as crianças não, né, não frequentam a escola como deveria, era melhor que fechasse o canal, né? Porque fica mostrando coisas pela metade, não gosta de dar explicação e tal. E muitas pessoas acham que ela deveria acabar com o canal, gente. E aí, ela soltou essa indireta lá, gente. Aproveitou aí, né, a desculpa do vídeo, que não teve vídeo, né, por causa da internet. E soltou aí, né, esse desabafo, hashtag indireta, né, sei lá. E aí, a gente fica pensando, né, gente. As pessoas que têm canal, é necessário, é imprescindível que sente e explique certas situações, né, pros inscritos. Porque senão, as pessoas ficam, obviamente, gente, fica como? Fica assim, achando uma coisa, achando outra, né? Na verdade, com certeza, vai ficar deduzindo coisas, né? Inclusive, referente lá, né, gente, referente lá, é a suposta agressão feita do Paulo com o Davi, né? Teve canal de resenha que comentou sobre isso, mostrou, né, o detalhe no minuto aonde acontece isso. E até agora, a Day Ferreira, né, não se posicionou, não falou nada. E aí, gera dúvidas, né, gente? Infelizmente, gera dúvidas. A gente não quer achar que isso acontece lá dentro da casa. Obviamente, os pais têm que educar os filhos, têm que dar limite nos filhos, mas agressão não é o melhor caminho, né? E aí, o que acontece é isso daí, gente. A Day Ferreira fica chateada, manda indireta, né? E, com certeza, tá sendo bastante cobrada em relação a muitas coisas, né, referente aos filhos. E falou que tem pessoas querendo que o canal acaba, mas que não vai acabar, que eles não vão parar, né? Só espero que eles, né, se tornem melhores influências digitais, né? Querendo ou não, eles são, porque estão no YouTube, né, direta ou indiretamente, eles influenciam sim, né? Talvez de uma forma negativa, né? Não deveria ser, mas, infelizmente, influencia. Mas põe aqui embaixo o que vai deixar o do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau! Tchau! Tchau!